Estamos aqui de volta ao vivo para toda a região, olha só, para falar de um problema, gente, gravíssimo na saúde pública que infelizmente persiste aí há vários e vários meses no interior paulista. Falta de medicamentos e equipamentos aí para diabéticos, nós falamos muito sobre isso aqui no jornal, viu? Para você ter uma ideia da grandeza do problema, pacientes transplantados e até quem ganhou na justiça o direito de receber o material está sofrendo com essa falta. O dilema da falta dos imunossupressores, medicamentos usados pela Ellen para evitar a rejeição do transplante que foi feito há oito meses, atinge a estudante há tempos. A jovem descobriu a diabetes tipo 1 aos 7 anos de idade. Mais tarde veio um outro diagnóstico, insuficiência renal crônica, doença que a levou a fazer o transplante de pâncreas e rins. Ao mesmo tempo que eu me livrei da insulina, né, por conta do diabetes, e a partir do transplante eu tenho que tomar medicação para o resto da minha vida, enquanto durar esse transplante. A recém-transplantada diz que é a obrigação do Estado oferecer todos os remédios necessários para o tratamento. Mas não é o que tem acontecido. No começo foi uma maravilha, né, eu recebi certinho, mas, infelizmente, de uns meses para cá a gente vai buscar os medicamentos e sempre vem faltando uma certa quantidade. Então a gente tem que ir até São Paulo, onde fez o transplante, para eles tentarem ajudar a gente a doar um pouco de medicamento que a gente precisa. E é, assim, desgastante. Eu não quero voltar a ter diabetes, não quero voltar para a hemodiálise, e eu quero que meu transplante dure muito tempo, né. Um problema recorrente que também afeta outros pacientes. A Maria Helena mora em Aracatuba e tem diabetes tipo 1, e nunca recebeu do governo o material completo para controlar a doença. Há um ano, a mãe da jovem entrou na justiça para conseguir todos os equipamentos para o tratamento da diabetes. Mas, até hoje, o kit não veio completo. Desde o dia que eu entrei com o processo, vem faltando tudo, quase tudo dos insumos, né. E são as coisas principais que ela precisa para manter a bomba. A cateter, o sensor, até o destro para fazer a medição, nunca veio. Isso aqui foi doado, né. E como é um custo altíssimo para, particularmente, a gente conseguir manter, eu acho um absurdo a gente chegar lá e não tem, simplesmente, essa resposta que dão para a gente. Sem o cateter, o sensor e outros itens, é quase impossível sair de casa para realizar as tarefas diárias. Já perdi dias de aula por estar passando mal de madrugada, e no outro dia não pudei ir na escola porque tem que ficar o dia inteiro de repouso. Aí, se eu estivesse com o sensor, eu podia ter evitado todo esse mal-estar muito tempo antes. É um egoísmo do governo, porque eles olham para a gente como se fosse uma coisa mesquinha de se querer, mas não é uma necessidade, eu preciso da minha bomba. Meu pâncreas não funciona. Não tem como viver sem o meu pâncreas. Então, a falta disso é revoltante, é muito revoltante. E é previsto na Constituição o acesso à saúde universal aqui no país, ou seja, o governo está deixando a desejar. Segundo o Ministério da Saúde, os estoques de alguns medicamentos sofreram em atraso nas compras devido à importação, ou então imprevistos com os fornecedores. Para evitar o desabastecimento, a entrega está sendo fracionada. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição dos medicamentos aos municípios é de responsabilidade do Estado. O que a gente fez? Foi atrás da Secretaria de Saúde do Estado, que disse que em relação ao caso da Ellen Bruna, compra e distribuição dos medicamentos cabe ao Ministério da Saúde. Aquele jogo de empurra, né? Mas diz que o órgão tem fornecido quantidades parciais e fora dos prazos ao Estado. Até o momento, foi entregue apenas a metade necessária ao atendimento neste trimestre e o mesmo ocorreu no trimestre passado. Bom, de acordo com a Secretaria, a pasta tem cobrado constantemente o governo federal para evitar prejuízos para os pacientes. Em relação ao caso da Maria Helena, a Secretaria disse que tem recebido oito itens regularmente e que os outros cinco estão em processo de compra. Será solicitada ainda na entrega aos fornecedores.